Um projeto piloto promete ampliar a eficiência do abastecimento de água em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Foi assinado nesta quinta-feira no Palácio Piratine, um contrato de performance entre a Cursan e a empresa MBC Serviços de Saneamento Ambiental, que prevê a redução do desperdício de água. Nós assinamos hoje um instrumento moderno que a Sabesp de São Paulo já faz, que é um contrato por performance, onde uma empresa irá receber R$ 9 milhões, focada nessa questão de resolver o problema de vazamentos invisíveis, de perda de água. O contrato prevê reduzir de 60% para 30%, isso significa reduzir pela metade, adequando a média nacional, e isso significa que sobra mais recursos para a Cursan continuar investindo em Santa Cruz. O contrato prevê uma série de obras e serviços de engenharia com ações de controle de vazão e pressão, de vazamentos e adequação da infraestrutura. Ou seja, agora nós vamos começar a pagar o nosso fornecedor, na verdade, aquele que nos presta serviço, pelo resultado que ele entrega. E isso traz uma eficiência enorme ao gasto. Santa Cruz do Sul, considerado um dos principais sistemas operados pela Cursan, tem um histórico de altos índices de perdas na distribuição. Isso que está acontecendo hoje aqui, é mais ou menos o que nós estamos tentando fazer no estado do Rio Grande do Sul. É o estado mais moderno, mais eficiente e que ele seja capaz de atender melhor, com serviços melhores, todos aqueles que precisam do poder público.